Esse vídeo foi um vídeo muito legal, gostei muito de ter visto, conta a história, a cultura e mostra realmente que essa parte, que essa terra pertence realmente a esse povo. Que o Kurdistão é de direito dos kurdos e eu até agora não consigo entender por que que outras culturas, outros povos, outros países teimam em querer dizer que é deles. Quer dizer, saber eu sei, o que tem ali, o petróleo, a área, a localização, tudo isso faz com que queiram tirar essas terras de quem é de direito. Mas eu torço pela vitória dos kurdos. Kurdistão é o dos kurdos. É isso que eu quero, é isso que eu torço e eu acho que é de direito. O mais é esperar para a vida.